E aí meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago, né? E galera, é o seguinte, no último vídeo eu havia deixado esse estoco aqui um pouco alto, né? Porque eu imaginei que ia retrair save, alguma coisa do tipo, pra brotação mais baixa eu vim e depois eu cortar. Aí galera, um amigo meu aqui do canal, né? No caso o Lohan, do canal Lohan Bonsai Nordeste. É um cara que tem dado muito apoio, né? Sempre me dando dicas aí. E aí ele acompanha o canal, ele viu o vídeo e ele me recomendou que eu baixasse mais esse corte primário pra brotação vir logo aonde eu queria, ok? Então se você não conhece o Lohan, o canal dele tá aí na descrição, né? É um canal bem bacana, o cara ensina realmente, certo? O intuito dele é ensinar, é assim como eu faço. E com certeza você já conhece ele, né galera? Quem não conhece ele, eu recomendo que você vá lá no canal dele e conheça o trabalho dele que é bem bacana, ok? E o Lohan deu uma força, né? Eu mandei uma foto pra ele. Lohan, e aí cara, onde é que tu faria o corte? Ele marcou, certo? Já desenhei aqui pra vocês verem. Onde vai ser feito esse corte. E meus amigos, é o seguinte, como essa planta tá com... Recentemente ela foi plantada aqui, a gente salvou, né? Que foi um llamador arrancado à força praticamente de uma praça. Eu vou fazer o corte com essa serra tico-tico, né? Porque assim, galera, se eu vim com a serra manual, eu vou movimentar muito essa planta e aí ela vai ter um estresse e tal, ela vai morrer mais fácil, né? Ela pode morrer, chegar a morrer. A gente aí tá fazendo isso agora, ok? Já fiz as marcações. Lembrando que aqui eu tô seguindo, né? No caso a linha naturalista. Eu não vou fazer só a linha de tronco, certo? Esse galho de trás vai sair, né? O Lohan recomendou que esse galho de trás saísse, até porque ele tá meio desproporcional, ele não faz parte do projeto, né? Então vai ficar esses três galhos aqui pra dar o início ao projeto, ok? Então vamos fazer aqui o corte, né? Oi, meu filho! Oi! Ó, o papai encerrou. Bom, pessoal, como a madeira é verde, né? Acredito eu que tá esquentando bastante aqui. E o corte não tá saindo muito legal, mas tá dando certo, ok? Tem que ser um corte mais devagar, né? Inclusive, acho que aqui já tá na velocidade máxima. Bora lá de novo! Ok, né, meus amigos? Ficou desse jeito aqui, certo? Ficou bem bacana agora a proporção, né? Vale lembrar, pessoal, que é o seguinte. Aqui é uma tentativa, certo? O Lohan me ajudou, me deu uma dica, beleza? A gente tá tentando salvar essa goiabeira. Se der certo, beleza, show! Se não der certo, que pena, né? Pelo menos a gente tentou, ok? Era uma planta que foi, né, cruelmente arrancada de uma pra cinco. Como eu falei, ela ia morrer, ia ser jogada no lixo. Então a gente tá tentando salvar e fazer um bonsai. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Tá com cinco dia hoje, né? Deixa eu ver aqui. Tá com cinco dia hoje. E vejam só como ela está verde. Ó, percebam como está verdinha. Então quer dizer o quê? Que tá segurando umidade. Isso é um bom sinal. Tá bem verdinha, ó. Deixa eu ver aqui uma caça pra vocês verem. Ó, certo? Então ela tá verde. Isso é bom, né? Não sei se depois desse procedimento ela vai escapar, né? Tá aqui todos os galhos dela bem verdes. Não sei se pode ver, né? Que a gente podou. Olha só. Ó, todos verdinhos. É, usei a serra tico-tico. Porque é um corte mais rápido, né? Não demora muito. Porém, treme bastante. Né? Ela tem um tremeliquezinho aqui. Então você tem que cuidar quando você for fazer o corte. Certo? O que é que acontece? Com a vibração, né? Não chegou a balançar muito. Só vibrou. Né? Não sei se quebrou alguma raizinha, alguma coisinha. Nessa fase aqui que a planta tá se recuperando, ela tá soltando raizinha bem fininha. Né? Então é bom evitar mexer, ok? Quero mostrar pra vocês uma coisa aqui atrás do corte, né? Aquele galho que sai do projeto. É, eu não consegui fazer o corte completo por conta que a serra tico-tico é pequena. Certo? Então o que foi que eu fiz? Olha só. Eu cortei o toque aqui, né? Vou selar essa parte todinha. Então eu vim com o estilete. Ok, meus amigos? Eu vim com o estilete aqui. Né? Fiz o corte aqui e descasquei essa parte que eu não quero. Certo? Essa parte vai secar. Né? Inclusive eu vou tá selando toda essa parte aqui. Futuramente eu venho com o mandril e faço o acabamento nela. Ela, né? Já estressei bastante a planta, ficou mexendo muito. Então isso aqui futuramente eu vou tá corrigindo. Ok? Eu queria saber, né, de vocês aí, como é que vocês fazem com a planta quando vocês retiram, né? Quando vocês fazem uma madoura, quando vocês ganham uma planta. Vocês deixam toco grande, né? E quando brota vocês vêm e reduz. Ou se você já faz logo assim, deixa o projeto inicial já pronto. Ok? Então deixa aí nos comentários pra eu saber como é que você faz, né? Aí nas plantinhas de vocês, ok? Eu vou tá selando ela agora. Ok, né, meus amigos? Tá selando aqui esse corte. Vale lembrar que, é assim, teve pessoas aí que se admirou, né? Porque não sabia que a goiabeira dava pra fazer bonsai dar. Porém, não é muito comum você ver bonsai de goiabeira porque ela é bem problemática. Ela seca galhos, certo? Desses galhos que eu pudei aqui, pode ser que brote em todos, pode ser que brote só em um ou dois. Então ela é inusitada, entendeu? Você nunca... Deixa eu selar isso aqui também que eu acabei ferindo ela. Ela é inusitada, galera. Tanto ela pode secar galhos já formados, né? Mas não custa nada tentar, ok? O que eu tenho a dizer pra vocês aí, se você puder salvar uma planta, puder aproveitar, aproveite, faça o melhor, certo? Faça de tudo pra ela não morrer, que é o que eu tô fazendo aqui. Não exagere na rega quando uma planta é em recuperação. Um exemplo aqui, meus amigos, ela tá na areia, certo? A areia já segura muita umidade. Então não tem o porquê de eu regar todo dia, certo? Então tem que prestar atenção na rega. Regar moderadamente. Vou tentar botar a cera aqui, ó. Pra não entrar água nessa brechazinha aqui que eu acabei cortando. Né? Senão vai segurar muito o fungo aqui. E vai ser um problema. Ok? Então é isso, meus amigos. Se você é novo aqui no canal e ainda não for inscrito, né? Eu te convido você a vir ver os outros vídeos do canal, certo? Entra aí no canal e veja os outros vídeos. Se você gostar, né? Eu convido você a se inscrever pra receber mais vídeos aqui do canal, ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus, né? Forte abraço e até mais. Fiquem com Deus.